Aniversário do Gustavo. Estamos preparando pra cantar parabéns. Olha o bolo dele, que chique que é. Olha! Dez anos. Esse é o aniversariante. A gente vai cantar parabéns pra ele. Então vamos lá. Ai, que lindão. Ai, que bonitinho. Vai apagar a luz? Daí não vai não enxergar. Daqui. Vem, pirulito. Oi, dez anos. Vem, pirulito. Vem. Acender a novela. Vai apagar a luz? Agora, vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida, com sua felicidade. Muitos anos, tem vida. Parabéns pra você, nessa data querida, com sua felicidade. Muitos anos, tem vida. Maracel É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Feliz aniversário! E aí, ela vai assinar o quê? Quem será? Com quem será? Com quem será que o Gustavo vai casar? E aí, ela vai beber. Vai beber, descer e amar. E aí, ela tá louca. O que que é isso? Ela vai escolher a minha mulher! Ela vai escolher a minha mulher! Entra aqui! Onde você pega aqui? Quem será que o Gustavo vai casar? Ele deve ter um colaborador. Ele vai casar com você tão menina. Você é uma menina, não? Quem será que o Gustavo... Ah, tá escurido! Tem que ter namoradinha na escola? Não! Não? Não! Não! Eu? Eu tenho que ter namoradinha. Vai demorar? Eu vou escolher. Pra mim, né? Dependo? É? Tic, 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 tic. Agora, a Juliana vai cortar o bolo do filho dela. Olha que chique o bolo do Gustavo. Esse é o bolo. Aqui tá o brigadeiro. É? O primeiro pedaço. Vai comer o bolo mesmo? Depois você toma. Por que não quer bolo? Vamos ver pra quem ele vai dar o primeiro pedaço? Vai! O primeiro pedaço! Vai comer o bolo mesmo! Depois você toma. Por que não quer bolo? Vamos ver pra quem ele vai dar o primeiro pedaço! Vamos ver pra quem vai ser o segundo pedaço de bolo Tem o segundo ainda Vamos ver quem que vai ser Vamos ver Vem, avó A avó ganhou o segundo pedaço do bolo Agora nós vamos saborear o bolo Obrigada, meu amor Vem que dá um beijo Ué, a gente quer pôr lá, pô? Vem que dá um beijo